Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Kindles and Castles, novamente, essa é a versão 3.0, beta 3.0, tiveram umas atualizações animais, agora a gente pode ter exército, eles tiraram, corrigiram alguns bugs e tudo mais, e agora a gente vai começar uma nova cidade aqui, porque não dá nem pra jogar, eu acho, na cidade interior, então vamos lá, vamos ao gameplay, antes de começar o gameplay aqui, rapidinho, lembra só de deixar o like aqui que ajuda demais o nosso canal, tá bom? Beijo pra vocês, bora lá. Ó, vou escolher esse mapa aqui, que eu vou tentar fazer a cidade nesse local aqui, depois a gente pode até tentar expandir pra essa ilha pra fazer outras coisas, mas aqui ó, tem pedra aqui, aqui e aqui, tem pedra aqui, bastante floresta, tanto de um lado como do outro, se a gente quiser, e aqui na meio ó, tem vários lugares pra gente fazer vários quadrados aqui de fazendas aqui desse lado, e aí fazer a cidade do outro lado, acho que é uma boa a gente começar a dividir, de um lado a produção, de outro lado a moradia, acho que fica legal, quem me deu essa dica aí foi o Igor no Twitter, eu achei que é uma ideia bem inteligente, vamos lá, vamos começar aqui, eu vou colocar aqui, Max Land 3.0, que é a versão 3.0, e eu vou escolher outra cor aqui, eu vou escolher o verdinho, é o verdinho, o dado, um D20 aqui, vamos dar um double damage na galera aí, bora! Ah, beleza, aconteceu alguma coisa ali, mas deu um bugzinho, mas não sei, beleza, acho que tá tudo certo, vamos lá, vamos pensar aqui, eu queria que tivesse uma ferramenta de planejamento aqui pra eu planejar, deixa eu dar um pause, eu vou colocar aqui fazendas em volta aqui, e eu vou colocar fazendas em volta aqui, e aqui vai ter o lugar de pedra, uma coisa que eles mudaram é que agora uma pedra, de essa aqui, por exemplo, a stone, né, a pedra mesmo, pode ter apenas dois quarry, não pode ter mais do que isso, acho que a mina de ferro vale a mesma coisa, então não adianta pegar e pegar uma pedra que não fazia e colocar uma em cada lado, não funciona mais dessa forma. Então começando aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui, acho que é uma boa, a gente colocar o nosso keep, vamos colocar ele de frente pra cá, que eu acho que é uma boa, beleza, isso não muda absolutamente nada, mas vamos lá, começou, começou, olha que legal, começa com um Happiness 100, que da hora, vamos lá, construiu, terminou, ótimo, vamos ver o que eles estão falando aqui, tem alguma coisa diferente, precisa de fazendas, vamos manter crescendo com ruas e casas, e good day, sir, o military não tá falando nada ainda. Vamos começar fazendo aqui, eu vou começar colocando, eu queria ter algum esquema pra poder colocar uma mureta de alguma forma inteligente, mas eu ainda não descobri como. Vamos fazer as ruas até aqui, e a gente vai fazer um esquema vir aqui, faz isso aqui, acho que é uma boa, hein, aqui, 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 só pra ter uma ideia de onde a gente vai começar, e vamos fazer a galera pegar madeira desse lado aqui, eu vou pegar madeira desse lado aqui, e vamos acelerar, que eu quero fazer casa ainda, logo mais a gente já faz casa, vambora. Beleza, construímos casa aqui já, e tô construindo a segunda rovel aqui pra ter mais gente vindo pra cá pra trabalhar. Vamos começar a fazer parte da comida aqui, fazer pelo menos três fazendas aqui, acho que é uma boa a gente já começar com três fazendinhas, cada uma delas, eu não lembro quanto que fabrica, a gente tem que clicar aqui pra ver quanto fabrica, então cada uma delas consegue fabricar oito, e pelo que eu vi, cada pessoa come uma comida por ano, então a gente consegue bastante coisa com algumas fazendinhas aqui, só segurando a produção do ano aqui. Enquanto isso, vamos quebrando mais aqui as árvores, porque eu preciso de mais árvores pra fazer o começo do quarry aqui, que eu vou fazer nesse canto. Uma coisa que eu queria que eles mudassem muito nesse jogo é eu poder enxergar qual que é a pedra. Eu tenho quase certeza que é esse aqui, mas às vezes você não enxerga direito o que tem, o que não tem, então eu queria que eles mudassem isso. Uma coisa que eu gostei é que agora eles mudam e colocam em volta, pelo menos do nosso esquema aqui, eles colocam colorido, né, e não mais branco como antes, que às vezes você não sabia onde você tava construindo. Pronto, vou fazer assim, assim eu vou poder colocar um quarry aqui, e eu vou fazer um outro quarry ali, assim que der. Então vamos lá, vamos ver quanto é que precisa de quarry aqui, 15 madeiras, vamos cortar mais madeira. Porque depois que eu tiver madeira pra fazer quarry, eu vou fazer a parte de cortar madeira também, que precisa de pedra, eu acho, né. O forester precisa de 5 pedras, isso mesmo. Então vamos acelerar aqui, logo mais a gente vai começar a fazer o esquema aqui. Ok, fazer o primeiro quarry aqui. E eu vou querer fazer um stockpile aqui já, esse small stockpile, depois que tiver um pouco de pedra, eu vou colocar um aqui. Assim a comida, a comida não, as pedras já vêm direto pra cá, e a parte de madeira eu vou colocar pra esse canto aqui, eu vou dar uma esticada aqui, colocar pelo menos 2 de madeira também, que madeira é muito importante logo no começo. Aliás, no jogo inteiro é importante pra caramba. Então vamos lá, tô pensando, ó, tem 3 pessoas trabalhando aqui, aqui vai ter 4, no total eu tenho 10 pessoas. Então eu preciso ter alguns idols, algumas pessoas ociosas pra poder fazer a construção, senão fica demorando muito pra fazer a construção. Vamos lá, pessoal, acelera aí. Não sei se isso mudou ou não, mas agora dá pra ver os carinhas aqui do lado de fora do quarry trabalhando. Eu não preciso clicar pra ver que só tem apenas 2. Aqui o máximo é 4, então 4 com 3, 7. Tem 3 pessoas sem fazer nada, sem fazer nada não, né, elas vão fazer as coisas assim que eu pedi. Então provavelmente eu preciso de mais casa com isso, com essa ideia eu preciso de mais casa. Vou fazer um aqui e vou ver se eu consigo construir já um cottage, talvez. Então vou fazer mais um hovel mesmo, depois a gente troca. Fazer mais um hovel, pronto. Mais um hovel, já cobre pelo menos mais 5 pessoas. Calma, aqui vai ter 4 na madeira também ou 2, eu não lembro. Vamos ver, eu vou construir o forester aqui. Colocar ele assim. Vai ter quantos trabalhando aqui, eu não lembro. Deixa eu construir aqui rapidinho. A gente tá com 15 pessoas, então eu tenho que lembrar disso. Eu acho que tinha que ter um gráfico, um jeito de colocar isso em algum lugar pra não me perder. Tipo, quantas pessoas estão trabalhando em cada lugar. Que nem tem naquele outro jogo de construção de mundos lá. Ele mostra pelo menos onde cada um tá trabalhando. Isso é importante a gente saber. Porque senão fica difícil eu ter uma ideia. Ih, alagou aqui, ó. Não vai ter comida, hein. Hum, perdeu aqui a comida. Vai faltar comida desse jeito, hein. Preciso ter sempre um daquele outro também pra construir sem precisar de caso alague e tal. Aí a gente tem a comida sobrando pelo menos. Que é o qual que é o nome aqui? É o Orchard. É, eu precisava colocar... Talvez eu coloque um aqui, ó. É uma boa até. Porque senão complica. Quando acaba o Havers, eu quase morri. Morreu metade das pessoas quando eu tava jogando isso aqui. Então aqui cabem 2. Aqui 3. São 5. Com mais 4, 9. Então nem 9 pessoas trabalhando. Eu tenho 15 fazendo o restante das coisas. Tá. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou construir mais fazenda. Vou fazer mais uma aqui, mais uma aqui. Com isso dá 11. Sobram 4. E eu vou construir mais um Orchard. Assim que eu tiver, eu acho que o Orchard precisa de 2 só trabalhando. E aí já facilita pra gente aqui. Pra ter bastante comida o ano inteiro, assim, a gente não precisa ficar com medo de ficar sem comida. Com bastante pedra já, a gente pode começar a pensar em fazer o restante das coisas que precisam de pedra. Vou fazer um Orchard aqui, que não vai ser inundado quando chover. E a gente precisa de mais madeira. Então eu vou colocar mais uma coisa de madeira aqui em algum lugar. Vamos colocar... Quando eu tiver mais algum pouco de madeira aqui, eu já construo esse Forrester aqui. Vou precisar de mais casa, provavelmente, hein. Já tô pensando que eu vou precisar de mais uma casa. Vou ver se eu consigo construir aqui um Cottage. Vou juntar madeira pra juntar um Cottage. Eu vou mandar a galera cortar um pouco das árvores desse lado aqui. Que esse lado eu não pretendo utilizar. Vou pedir pra galera cortar aqui um pouco pra gente ter uma madeira extra ali. Aí, fazer um Cottage aqui. Vou fazer desse outro lado aqui. Acho que é uma boa a gente começar a fazer desse lado aqui. Assim a gente já vai construindo. Aqui eu preciso de mais gente pra trabalhar. Não tem jeito. Esse é o problema desse jogo. Você não pode fazer muito as coisas, porque senão falta gente pra construir. Você vê que, ó, tá parado aqui, tá parado aqui. Aqui ninguém tá vindo cortar. Por quê? Porque não tem ninguém pra vir. Eu acho que tinha que colocar prioridades. Tipo, ó, metade da galera para de trabalhar e vai construir ali onde eu tô pedindo pra construir. Senão tem que ficar desativando e ativando. Meio ruim. Então, por exemplo, eu vou fechar aqui o Quarry pra galera aí fazer o restante das coisas que precisa. Vamos ver se eles conseguem colocar aqui, ó. Construir isso aqui pra gente. Uma coisa que eu gostei também, que eu não lembrava se tava no outro, mas fica cinza a construção que fica desativada. Provavelmente, se eu vier aqui, ó, e fechar isso aqui, ó, ele fica cinza essa fazenda. Dá pra gente ver qual que tá aberto, qual que tá fechado. Achei bacana isso aqui. A gente tá com bastante comida. Tá com tanta comida aqui, ó. Tá até acumulando, então a gente precisa começar a colocar um Small Granary aqui. Por que que não foi? Small Granary, cadê? Aqui. Vou colocar o Small Granary. Deixa eu pensar, onde é que eu vou colocar o próximo? Eu acho que eu vou colocar o próximo aqui, ó. Apesar que aqui eu não posso colocar. É, confuso, eu não sei. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, nesse espaço, a próxima. Então eu vou colocar o Granary aqui, nesse lado. É isso. Vamos fechar aqui. E foi. Pronto. O próximo Granary eu vou colocar... Pensei que eu podia colocar aqui, hein. É um lugar bom aqui. Porque eu não preciso colocar a rua de todos os lados, ó. Ficaria só aqui. Acho que é um lugar bom. Eu vou até construir estradas em volta pra gente poder lembrar disso aqui. Coloca assim. Aqui. E a gente junta aqui, ó. No final desse aqui. Pronto. E aí eu vou fazer nesse lugar aqui. Fica bacana isso aqui. Eu gostei. Gostei da ideia. Vambora. Vamos continuar construindo aí. Logo mais eu vou colocar pra galera voltar a pegar a pedra aqui. Ok. A gente construiu a casa. Beleza. O que mais eles estão pedindo pra eu fazer aqui? Mas... Aí, agora a gente pode guardar a comida aqui. Eu vou fazer mais fazendas. Eu acho que assim vai vir mais gente, né. Vai começar a vir mais gente. Vai precisar de mais fazendas. Vou fazer mais fazendas aqui. E eu vou fazer o Windmill aqui no meio. Vou colocar ele virado pra cá mesmo. Fica bacana. Bonitinho. Boa. Ainda não preciso cuidar da parte de defesa, nada. Eu acho que talvez demore um pouco. E mesmo que vier gente no começo, dá pra gente... Se segurar aí, sem ter muita defesa. Eu acho que mais pra frente a gente vai querer fazer aqui, ó. A barraca, ó. As barracks. Que eu posso treinar os villagers aqui. Os nossos moradores pra serem soldados aqui. Quatro pessoas vieram dormir aqui agora. Estão morando aqui. Estamos vinte pessoas. Então aqui eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas trabalhando aqui. Mais três, onze. Mais dois, treze. E mais quatro, dezessete. Então eu vou abrir isso aqui, porque agora tem dezessete pessoas. Três pessoas construindo. Acho que já é uma boa. E logo mais vai passar o próximo ano. A gente vai conseguir colocar mais gente. Ó, mais quatro pessoas vieram. Então agora a gente tá com sete pessoas livres pra construção. O que mais eu vou querer fazer, então? Será que eu ligo mais um quarry aqui? Coloco mais um quarry? Mais quatro pessoas trabalhando pra pegar pedra? Acho uma boa que a gente precisa fazer defesa logo mais, hein? Acho uma boa a gente começar a pensar nisso. Então eu vou pegar aqui a indústria e colocar mais um quarry aqui. Opa! Dragão foi visto. Ó o dragão aqui. Ó o dragão que muito louco. Eu achei esse dragão muito bonito, véi. Sério, eu achei esse dragão foda. E é legal que agora eles colocaram o negócio pra gente poder ir ver o dragão, né? O dragão só tá passando aqui. Ele vai dar um rolê. E aí os caras vão falar aqui. Você viu o dragão? A gente precisa construir defesas e tudo mais. Beleza, fica tranquilo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos ver se essa chuva aqui... Ixi, tá botando fogo aqui. Eu esqueci de colocar o el. Vou colocar um el aqui em algum lugar. Oh, fuck. Esqueci disso aqui. Vou colocar um el aqui. O que mais eu posso colocar? Eu posso colocar mais um el aonde? A gente precisa ter pedra. Vamos, pessoal. Pega a pedra aí que eu preciso colocar um el pra esse lado aqui pra galera não perder a casa quando precisar aqui. Boa, vou colocar um el aqui mesmo. Acho que aqui é uma boa. Já pego uma boa parte dos lugares aqui. Tem vários lugares pra construir coisas pequenas aqui. Uma outra coisa que a gente pode colocar é mais cidade, mais casas. Vamos esperar aqui pra juntar grana pra construir mais cotagens aqui. Porque a gente precisa de mais e mais gente aqui pra trabalhar. Vambora. Pronto. Construí mais um cottage aqui agora. E a gente tá florescendo aqui. Nossa vila tá muito boa. A gente tá bastante... A galera tá bem feliz. E aí não tem muita gente construindo as coisas, mas eles estão... É que tem muita gente transportando os bens de consumo. Será que eu preciso de mais madeira, talvez? Agora? Seria uma boa a gente começar a pensar já nisso, hein? Será que eu coloco um forester aqui? Acho que é uma boa a gente colocar outro forester aqui. Assim a gente já tem mais gente trabalhando nisso. Temos 27 pessoas na vila. Logo mais vai ter mais gente construindo aqui. Tá meio lento, a galera não tá vindo trabalhar logo aqui, mas logo mais eles vão vir. Tem que parar o transporte. A galera tá transportando tudo aqui. Ó, a gente tá com muita comida agora. A gente tá fabricando muita comida, então eu vou fechar três fazendas aqui. Pra galera aí trabalhar em outro local. Assim a gente tem mais gente construindo, ó. Vem aqui, ó. Tão construindo o poço. Tão construindo o cottage aqui. Agora sim. Agora o negócio tá funcionando. Porque assim que a gente tiver outro cottage, a gente já começa a colocar mais e mais cottage. Vou colocar mais um. Assim que der, eu já construo mais um aqui. Pra gente lotar de gente. Mesmo que seja, assim, perigoso ficar sem comida. É melhor do que a gente não ter gente trabalhando pra gente. A gente trabalhando pra gente. Eu tô com o português, ó. Sensacional hoje. Uma coisa que eu vou fazer aqui é um baker. Pra fazer um pãozinho pra galera aqui. Um pãozinho quente vai sempre bem. É uma... Eu tô pensando em colocar o baker desse lado aqui, hein. Será que é ruim eu colocar o baker aqui? Que é perto da casa das pessoas. Eu acho que é uma boa a gente fazer isso. Vamos colocar agora aqui, ó. Fazer a rua mais pra cá. Eu vou fechar esse quarteirão aqui. Fechar aqui, ó. Vou colocar mais uma cottage desse lado. E a gente fecha esse quarteirão. Eu queria juntar aqui, mas eu coloquei o poço ali num lugar que eu não... Não acho que eu não devia ter feito isso, mas beleza. Posso colocar alguma coisa aqui, talvez, juntando com o keep. E vamos colocar mais um aqui que a gente vai expandir pra esse lado também. Beleza. Eu vou fazer um outro esquema aqui. Aonde eu vou vir pra cá, pra cá, pra cá. Eu vou até o outro lado. Assim começar a desenhar a cidade. Eu vou substituir esses aqui logo mais por mais cottage. Assim a gente tem mais espaço na nossa cidade. Vou colocar esse cottage aqui. Ótimo. Tem que deixar bem juntinho as coisas. Eu vou querer construir uma torre de pedra, provavelmente, aqui. Nesse local. Pra proteger as cidades. A cidade não, as coisas em volta, né. Vamos ver se consigo colocar aqui, ó. Um, dois, três. Quatro. Pronto. Quatro de altura aqui. Assim a gente já consegue colocar e atirar. No caso tenha invasores aí. Eu vou precisar de dinheiro também. Eu vou precisar de ouro. Quanto que eu preciso pra construir o treasure room aqui pra gerar grana? Eu preciso de cinquenta pedras. Deixar a galera aí fazendo o negócio aí. Vou fazer um stockpile aqui pra guardar mais coisas. Assim a gente não tem problema. Esse small stockpile, ele é bom. Cadê? Ah, não coloquei. Ah, eu não coloquei. Por isso que precisa de stockpile mesmo. Eu achei que eu tinha colocado um aqui, mas eu não tinha. Ih, estranho. Achei que eu tinha colocado. Vamos lá. Vamos acelerar isso aqui. Que a gente, ó, tá lotando já. Tá com cinquenta e uma pessoas aqui. Precisa ficar esperto na comida, senão vai cair, hein. Essa comida aqui caindo vai ser um problema pra gente. Ó, aqui vai ficar perfeito as fazendas. Puta, vai ficar fenomenal, sério. Pronto, mais um forester aqui pra cortar mais as árvores. Tem três foresters já. E agora eu construí essas fazendas aqui também, junto com o Windmill. Porque tem cinquenta e umas... Setenta e três... Sessenta e seis... Olha lá! Sessenta e três pessoas estão vindo morar aqui. Acho que a gente já pode até começar a fazer mais um cottage. Assim que tiver mais madeira aqui. Um town square também é interessante a gente fazer. Pra atrair mais gente também. Mas vamos começar colocando primeiro o nosso cottage aqui. Bonitinho. Aí. Aqui pra trás eu provavelmente vou colocar alguma outra coisa. Como por exemplo... Eu não vou nem tirar esse... Esse rovel aqui. Porque eu vou colocar, sei lá, um blacksmith. Alguma coisa diferente. Que tenha o tamanho certo ali. Ixi, tá pegando fogo aqui no cottage, hein. Pegando fogo aqui, gente. Tá pegando fogo, bicho. Ah, não! Caiu, quebrou tudo aqui, mano. Não. Por quê? Por quê? Fuck! Tem que agora colocar mais um aqui. Caramba, mano. Aí é zoado. Vamos, pessoal. Construam aí. Colocar certinho aqui. Pronto. Construam a parada aí. Um carinha foi embora. Em desespero. Vazou da cidade. Porque não tem cama pra ele, coitado. Calma, gente. Calma, calma, calma. Precisa de... Puta, precisa de igreja. A galera tá querendo igreja já. O cara vai me falar que eu preciso de igreja aqui, né? Aí, ó. Precisa de igreja. Se não tiver igreja, a galera fica meio triste, mano. É meio... Isso é zoado também, pô. Dá uma segurada aí, galera. Que eu tô sem recurso pra fazer essa igreja aí. Eu preciso fazer o Tron Room, então. Vamos fazer o Treasure Room aqui. Vamos ver onde é que eu vou colocar isso aqui. Acho que aqui é uma boa, hein? Deixa eu colocar aqui, ó. Virado pra cá. Pronto. Olha aí. Cresceu aqui um pouco o nosso Keep. Tá um pouquinho crescidinho já. Ó, tá grande, cara. Ele cresce devagarinho, você não percebe. Muito bom. Assim a gente vai pegar dinheiro e a gente vai colocar a torre de arqueiros aqui. E a gente vai conseguir construir a igreja. Eu tô pensando em construir a igreja mais aqui pra trás, aqui. É um bom local. E a praça vai ser aqui, eu acho. Vamos ver se eu consigo construir já a praça. Consigo. Assim já deixa a galera mais feliz. Coloca aqui. A praça vai ser aqui e a igreja vai ser aqui do lado. Ixi, tá pegando fogo na estrada? A estrada pega fogo agora? Ah, não. Apaga isso aí. Boa, valeu. Obrigado. Ah, mas é isso aí, pessoal. Eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like, me ajuda demais com o canal. E como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.